Está aqui ao meu lado o Antônio Carlos, um do sócio proprietário da Medical. Bom dia. Bom dia, Manita. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente já gravou na nossa cabeça Medical Saúde, né? Fala um pouquinho pra gente então, Antônio Carlos. A Medical está há quanto tempo no mercado, todas as cidades que ela atinge? A Medical está há 17 anos no mercado. Nascemos aqui em Aracatuba, fomos para Guararapes, Mirandópolis, Valparaíso e Birigui. E qual que é o diferencial da Medical no seu ponto de vista? O diferencial é que ele tem uma rede de médicos especializadas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontologia e muito mais. E atende a família toda? Isso. Ele não visa somente você, ele visa toda a família. E vocês também têm a Medical Empresarial? Como é que funciona? Temos. A Medical Empresarial, ela veio pra atender ao funcionário, mas não somente o funcionário, como ele disse. Ele também visa a família toda. E eles têm consultas com essa rede de médicos que nós temos, muito mais rápido, com um custo bem diferenciado. Os exames também conseguem uma data mais rápido, com um valor mais acessível pra ele e pra família. Bom, e há tanto tempo no mercado, com certeza foi uma ideia que deu certo, né? Com certeza. Funciona e funciona muito bem. Antônio Carlos, e me diz uma coisa, a Medical tá com uma novidade aí, né? Sim, estamos com uma campanha de indique um amigo. Quando o cliente chega ao Medical, fecha o contrato conosco, nós perguntamos se alguém indicou pra ele, como ele ficou sabendo do Medical. Aí ele fala que o fulano de tal indicou o Medical, que é seu amigo, nós entramos no cadastro, isentamos uma mensalidade pra ele, ele ganha uma mensalidade e informamos a ele, ó, seu amigo veio até aqui e fechou o contrato conosco e o senhor agora acabou de ganhar uma mensalidade. Olha só. Isso tá sendo muito bacana e muito receptivo. Com certeza, é um presente pra quem indicou, né? Ah. E um presente pra quem recebeu a indicação, né? Exatamente. E a questão da carência, Antônio Carlos? A carência é zero, você faz o Medical e já pode usar de imediato, exames, consultas, o que você ou a sua família estiver precisando. Nós não vamos falar em questão de valores aqui, mas o preço é bem acessível, né? Sim, o preço cabe no seu bolso. Vai lá no Medical, entre em contato com as meninas, que você vai saber como funciona, o valor, os procedimentos, quem da sua família pode participar, você vai se surpreender. Bom, e pra gente encerrar, então, eu quero que você deixe mais um recado e frise essa questão do amigo, da campanha do amigo, que eu achei super legal. Isso aí. Indique um amigo. Quem compartilha saúde, amigo é. Medical está esperando você e seus amigos. E quem indicar vai ganhar? Uma mensalidade. Se você indicar 12 amigos, você vai ficar um ano aí sem mensalidade. Promessa é dívida, hein, Antônio Carlos? Com certeza. Bom, muito obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço. E parabéns pra vocês por esses 17 anos de Medical. Obrigado. Nós vamos pra um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho. E também. Vamos lá. E ai?